Música 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 Gw Música Loop I know I know I know O continual que Tissin sticks Tchet 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 Tjet Tchet 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 No princíp! Vamos lá para o outro? Precisa essa foto. Não pegue a câmera em 한다. Precisa ter tido. Quando você está gravando a foto, não se move a câmera. Se você estiver assim. Quando você quiser, você move assim. Você faz a foto você, quando você está gravando ela. Olha isso? Você vê tudo? Você vê tudo? Ok Não, não. Não, não. Não. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.